Estimado ouvinte, amigo aficionado, bem-vindos a mais uma Festa Brava. Festa Brava é aquela rubrica semanal taurina na rádio que cobre o norte ao sul da Toramaquia da Califórnia. A rubrica feita por aficionados para aficionados. Festa Brava transmitida através do programa Memórias de Portugal, na RTA de Artísia e ainda para todo o mundo através do site cotalive.com. Desde já os nossos agradecimentos ao Sr. Manuel Livcota, ao Sr. Vitor Lourenço e à restante equipa da RTA de Artísia. Lembramos os contatos para a Festa Brava, o fórum indicativo 408-921-2495 e o e-mail é festabrava.gmail.com Na Festa Brava de hoje vamos ter um trabalho de Catarina Peixiga, a mulher mais entendida na Toramaquia de Portugal que nos vai dar a atualidade da Toramaquia em Portugal Continental e sobretudo acerca das nomeações do campo pequeno para esta agora fim da temporada de 2011 e também ainda já as estatísticas da Associação dos Toureiros. Portanto, vamos agora a uma breve pausa comercial e vamos voltar já a ouvir Catarina Peixiga, a nossa correspondente desde Portugal Continental. A.L. Gilbert Company, desde 1892 Situada na cidade de Oakdale, com o telefone 209-847-1721 Não esqueça de dar o seu apoio a esta firma A.L. Gilbert Company, do Sr. Bob Gilbert Um amigo dos portugueses, um grande aficionado E lembramos o nosso anunciante Bacalhau Grill e Trade Right Market em São José Localizados a 1555 Alam Rock Avenue Com o telefone 408-259-6101 Também podem obter informações na sua página da internet no www.bacalhaugrill.com E também ainda através do Facebook, através do Bacalhau Grill Portanto, quero informar que agora esta quinta-feira, o dia do Thanksgiving Irão estar abertos das 10 da manhã até às 5 da tarde E irão servir, portanto, a refeição tradicional do dia do Thanksgiving Para mais informações, lembramos o telefone Podem chamar para o 408-259-6101 Olá, viva Adão Rocha Desde Portugal, uma salvação especial para todos os ouvintes e aficionados Que nos escutam neste momento Como devem calcular, chegou o fim da temporada de 2011 por terras portuguesas É uma altura propícia a que se façam alguns balanços A que se conheçam também alguns premiados desta temporada recém terminada E vamos, naturalmente, centrar a nossa informação Naquela que é a primeira praça de todos do país A Monumental do Campo Pequeno Porque, precisamente, poucos dias depois de terminada a temporada Mais concretamente, na tarde do dia 18 de outubro A empresa da Monumental do Campo Pequeno apresentou em conferência de imprensa O balanço da temporada de 2011 Ano em que também alargou a sua atividade a outras praças de toiros Como as praças de toiros da Naderé, Figueiredo da Foz e a Rua dos Vinhos Realmente, num total, a sociedade de Campo Pequeno organizou 30 festejos Curiosamente, dobro dos que levou a efeito na época da reinauguração da praça de toiros da capital Depois, para além dos números que foram dados também a conhecer E que houve um decréscimo de assistência média dos espectadores Pois a taxa de ocupação variou entre os 75% e os 77% E na temporada realmente anterior o número tinha sido muito mais elevado Também, em contrapartida, houve uma recuperação do público Em outras praças de toiros geridas pela sociedade de Campo Pequeno Como a da Naderé e também a da Figueira da Foz Com taxas médias de ocupação na ordem dos 85% Positivo tem sido também o aumento do número de abonados Em 2006 começou-se com 184 e atualmente existem 432 abonados A conferência de imprensa contou também com a presença do Dr. João Borges e do Dr. Henrique Borges Que também se mostraram satisfeitos com o desenrolar da temporada transata Apesar de se mostrarem agora preocupados com o futuro Esta é uma preocupação alargada não só ao Campo Pequeno Mas a todos os empresários e a toda a gente que está de alguma forma ligada à festa de toiros O futuro que, tendo em conta realmente a crise que o país atravessa E também a possibilidade do aumento do IVA para os espetáculos tauromáquicos De 6% para 23% Esta é realmente uma questão que está no ar para ser resolvida E é uma questão que, de alguma forma, assusta a todos os intervenientes no espetáculo tauromáquico Entretanto, o Rui Bento Vasques, o gestor taurino do Campo Pequeno Foi quem usou durante mais tempo a palavra Entre os temas que mereceram melhor atenção Está a reabertura da porta grande do Campo Pequeno Que, segundo o Rui Bento, não faz sentido Porque, atualmente, os profissionais não a souberam respeitar Porque, realmente, o Campo Pequeno apresentou o regulamento interno A porta grande era aberta, consoante o número de voltas que cada torreio desse Mas, realmente, houve algum atrevimento, se assim podemos utilizar a palavra E, realmente, a porta grande do Campo Pequeno Houve vezes que se abriu despropositadamente Também, entre os temas que foram falados As substituições a que a empresa foi obrigada a solucionar Em muitos casos, à última hora Os casos do Alejandro Talavante, do Andy Cartagena e também do Caetano Ordonhas E, também, um dos temas que teve sobre a mesa de trabalho Foi, ainda, a escassa afluência de público nos cartéis com novos valores Como aconteceu, nomeadamente, no dia 2 de junho e 1 de setembro Duas das casas mais fracas da temporada de 2011 No fim, Rui Bento Vasco, como que querer responder a alguém em particular Colocou à disposição o seu lugar na empresa do Campo Pequeno Realmente, já a ver com algumas conversas que surgiram no meio de Taurino Na substituição de Rui Bento Vasco Ele colocou, realmente, o lugar à disposição Mas, a verdade é que nos parece que o Rui Bento Vasco continua a ser a pessoa certa no lugar certo A tarde acabou da melhor maneira Com a entrega a Helena Ribeiro Teles De um cheque no valor de 76.321 euros O lucro do Festival Cauíno que se realizou na última quinta-feira No Campo Pequeno A favor da Fundação Elvida Para combater a pobreza E para combater a fome em Moçambique Foi, assim, de forma muito positiva O ponto final na temporada de 2011 Na Monumental do Campo Pequeno Entretanto, como é hábito E como aconteceu também em temporadas anteriores Também já foram dados a conhecer os resultados Da votação para as nomeações dos galardões do Campo Pequeno Para a temporada de 2011 Esta votação é feita a partir dos abonados do Campo Pequeno E agora a decisão final recai no Real Clube Tauromáquico Português Acho que muito em breve dará a conhecer Quem são, assim, os vencedores dos galardões do Campo Pequeno Nós, neste momento, podemos apenas avançar Os três nomes de cada uma das categorias Para que os aficionados possam ficar a conhecer Pelo menos os nomes que os desabonados do Campo Pequeno Escolheram como possíveis triunfadores da temporada Na primeira praça de setores do país Assim, na classe de Cavaleiros Estão nomeados Luís Rochinol Pablo Asmoso de Mendonça e Rui Fernandes Na classe de Matadores de Teiros António Ferreira, Luís Vital Procuna e Vitor Mendes Ainda na classe de Nouvelleiros Diego Silvetti, Manuel Dias Gomes e Tiago Santos Na categoria de Cavaleiro Praticante Também estão, assim, escolhidos os três nomes O João Maria Branco, o João Salgueiro da Costa e o Mateus Prieto Na classe de Forcados, individualmente O João Brito, do Grupo de Forcados Amadores de Santarém O João Maria Cortes, do Grupo de Forcados Amadores de Montemor-Novo E ainda o Pásco Pinto, do Grupo de Forcados Amadores de Alcochete Na categoria de Grupos de Forcados Estão nomeados três grupos Os amadores de Montemor-Novo Os amadores de Santarém E os amadores do Aposento da Moita Na categoria de Peão de Brega David Antunes, João Pratos Belmonte E João Franco Granho Na categoria de Bandaralheiros Cláudio Miguel Nuno Velasquez E Pedro Paulo Inocina Na categoria de Ganaderias Estão nomeados as três ganaderias A de Luís Rocha, a de Pinto Barreiros E a de Rigo Botelho E para terminar Na classe de Toiro Estão nomeados o Baieta Na ganaderia de Pinto Barreiros O Guarda da ganaderia de Rigo Botelho E ainda o Varados da ganaderia de Passanha Estes são, assim, os nomes que estão nomeados Para cada uma das categorias Resta-nos, assim, como dissemos, muito em breve Será dada a conhecer a decisão final Que vai agora recair sobre a responsabilidade Do Real Clube de Power Market português Em relação ao campo pequeno São as únicas e as últimas novidades Que nos surgiram nesta reta final Desta temporada de 2011 Entretanto, como é hábito também Por este período Começam a surgir Algumas estatísticas Referentes à época Finda Uma das estatísticas mais conhecidas Podemos dizer que a estatística oficial É a da Associação Nacional de Toreiros Antigamente anunciada como Sindicato Nacional dos Toreiros Portugueses Esta estatística foi apresentada Muito recentemente, há poucos dias Naturalmente que diz respeito apenas Aos associados desta instituição Mas podemos, desde já, avançar Que, num total, na temporada de 2011 Somaram-se 278 espetáculos Ou seja, 183 corridas de Toreiros à Portuguesa 27 espetáculos de variedades taurinas 26 corridas mistas ou contorei a pé 24 festivais 2 novelhadas populares 14 garraiadas e 2 novelhadas Como dissemos, totaliza 278 espetáculos Se tivermos em conta também a realidade Dos últimos anos Não deixa de ser preocupante este número Uma vez que se realizaram menos 26 espetáculos Do que o ano passado E este número é também um dos números mais baixos Dos últimos 20 anos Traduz bem realmente a crise também Em que o país está mergulhado Este número de 278 espetáculos Que se realizaram em 2011 Que o contrato destacou os 304 Que se realizaram em 2010 Ou mesmo com os 311 Que se realizaram em 2009 Ou 310 que se realizaram em 2008 E comparativamente também com outras realidades Transatas O número não deixa mesmo de ser preocupante Continuando a olhar também para a estatística Da Associação Nacional de Torreiros E naturalmente vamos divulgar apenas O nome daqueles que mais torearam Que somaram o maior número de espetáculos Porque a lista é muito extensa E tornar-se-ia monótono Estarmos aqui a divulgar todos os nomes Vamos começar também por falar das empresas A empresa que durante a última temporada Maior número de espetáculos Organizou foi a empresa De António Manuel Cardoso Neném Com 31 espetáculos organizados Segue-se a Sociedade Campo Pequeno S.A. Com 26 organizações E a empresa Aplaudir De João Pedro Bolota Com 25 espetáculos organizados Passamos agora para o escalafom de cavaleiros Como dissemos e voltamos a repetir Porque parece-nos importante Estes são dados que dizem apenas Respeito aos associados Da Associação Nacional de Toreiros Daí que se possa notar aqui A ausência de um ou outro nome Olhando para a lista Mas naquilo que nos foi dado a conhecer Em primeiro lugar do pódio Aparece o nome de Luís Rochinol Que voltou uma vez mais A estar em primeiro lugar do pódio Com 52 atuações Logo a seguir João Moura Caetano Com 41 atuações Em paralelo com Joaquim Bastinhas Depois Rui Salvador com 39 Sônia Matias com 38 Marcos Tenório com 35 António Ribeiro Teles com 34 João Ribeiro Teles Jr. também com 34 João Moura Jr. com 32 E daí para baixo O número é sempre inferior Aos 30 espetáculos chamados Em cada um dos cavaleiros Que aparece o seu nome na lista Passamos agora para os cavaleiros praticantes Também em primeiro lugar Na tabela aparece o nome de João Maria Branco Com 16 espetáculos De logo a seguir Maria Mira com 11 E Mateus Prieto com 10 espetáculos Daí para baixo o número é sempre inferior Passamos agora para a categoria de Forcados O grupo de Forcados Amadores Que mais pegou Foi o grupo de Forcados Amadores De Alcochete Com 27 atuações Depois a seguir Monte Moro Novo com 26 Aposento da Moita com 24 Também em simultâneo Aparece os Amadores de Cascais Também com 24 Vila Franca de Xira Com 23 espetáculos Santarém com 21 E dos 20 espetáculos para baixo Aparece também um